E aí, gente linda desse YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai testar os últimos lançamentos da Vizela. O que que acontece? Vizela lançou, gente, uma linha linda, na minha opinião. Vocês estão vendo aí a foto do kit? Que são pincéis, esponjinha, limpador e shampoo pra pincel. Eu achei muito, muito legal, porque já posso falar pra vocês, assim, um spoiler, que é o melhor limpador de pincel que eu já testei. E olha que eu já testei vários. Isso aqui, gente, derrete tudo! Esse spray é loucura. Vizela arrasou nisso aqui. E eles lançaram também pincel, ó. É um pincel que você pode aplicar blush, contorno, iluminador. E temos esponjinhas. Vamos testar tudo junto, como se eu já não tivesse testado, né? Mas tem coisa nova. Ai, eu tô com a cara meio oleosa. Eu tava no centro de São Paulo. Não sei nem o que eu tô fazendo. Calma, gente. Eu estava no centro de São Paulo. E toda vez que eu vou pra São Paulo e volto, eu volto meio esgotada, assim, de energia, sabe? E eu tô com a cara, assim, meio suja mesmo. Vamos limpar junto. Vou usar essa água micelar aqui, de girassol, da Vizela. Bambu! Eu preciso comprar uns algodõezinhos próprios pra passar no rosto. Eu acho mais prático. Tira tudo. Inclusive, gente, eu estou usando... Ó, pra vocês verem a potência dessa máscara de cílios. Eu tô usando a NoPanda, que tá sendo a minha máscara do momento. Porque eu tô usando ela pra tudo, tudo, tudo. Não borra por nada. Inclusive, eu passo na academia porque eu sou pobre de cílios. Mesmo eu quero ir mais arrumadinho. Não borra, gente. O dia que eu não passo essa máscara, eu me arrependo muito. Porque eu chego em casa tudo preto aqui embaixo. Porque a gente soa, né? E essa da Vizela é muito boa pra você que gosta de passar um rimeuzinho pra ir pra academia. Fazer alguma coisa que demanda ali um suor. Olha isso. Eu tô passando água micelar por cima e ele não sai. Não sai. Ele é o NoPanda. O que acontece? Ele sai, ele cria uma película quando entra em contato com água quente. Então, ele sai em película. Nossa, eu amo demais esse rimeu. Ó, esfregando aqui o olho. Ó como não borra. Isso aqui é o teste, hein, gente? Isso aqui é o teste. Passar só mais um algodãozinho aqui. Vou usar o Skin Serum, que hidrata o rosto, né? Porque a gente limpou agora. A gente tem que hidratar antes de passar a base. Nossa, como o meu rosto tá vermelho, gente. Minha pele é muito, muito sensível. De vocês também, assim, olha aqui. Só de mexer, passar algodão. Olha como ela fica. Toda manchada. Vermelha, né? No caso. A minha pele, inclusive, também é uma pele que mancha muito fácil. Base. Vou testar com essa daqui, ó. 10 em 1, que é o BB Cream, que mudou de embalagem. Ele tinha aquela embalagem bem parecida com a da Boca Rosa. Eu prefiro muito mais essa bisnaga aqui. A gente consegue usar até o fim, é mais prático, né, gente? E desse BB Cream da Vizela, eu uso a cor 1.5. Vou pegar aqui direto e vou me espalhar. Essa esponja, gente, ela é uma esponjinha que expande quando você usa a umedecida. Eu, particularmente, não gosto de usar esponjinhas secas. Eu sinto que elas não são tão macias. E com essa não é diferente. Ela fica bem mais macia depois de molhada. Ela espalha bem, bem a base, gente. Olha como fica. Ela não é tão porosa quanto, sei lá, da Bruna Tavares, por exemplo, ou a da Mari Saad. Mas, em compensação, eu senti que ela deixa a pele muito, muito lisinha. Nossa, como minha pele tá vermelha, gente. Que loucura. Eu tô muito sensível esses dias. E olha como esse BB Cream tá cobrindo minha vermelhidão. Isso aqui, gente, é porque eu estou naqueles dias menstruada mesmo. Minha pele fica o cão. Espalhei o BB Cream. Coisa que eu não faço, que é pegar o produto direto com a esponjinha. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso aqui, ó. Passar na pele, espalhar com o dedo, depois eu venho com a esponjinha pra dar o acabamento. Vou fazer isso desse lado. Olha como ele espalha bem. Ai, gente, comecei a fazer, esqueci de gravar. Eu acho que assim, ó. Essa esponjinha, ela funciona muito, muito com produtos que são mais líquidos. Eu gostei de espalhar com ela. Uma base que é mais líquida, bem fluida, do que o BB Cream, que é mais grosso. O BB Cream, ele é legal pra você usar com um pincel. Ou uma esponjinha que seja um pouquinho mais porosa. Mas olha que lindo que fica com uma base bem fluida. Que inclusive é minha dificuldade. Se a base é fluida e a esponjinha é muito porosa, ela tende a sugar mais a base. Essa daqui, o que acontece? Os poros, quanto mais porosa, mais aberta ali os poros. Então, se o produto é muito líquido, ele entra com mais facilidade na esponjinha e ela acaba sugando. Nesse caso aqui da Visela, ela é porosa. Mas assim, é muito pouco porosa. Então, pra você espalhar bases fluidas e produtos bem líquidos, ela é ótima. Por que que acontece? Os poros são bem fechadinhos. Então, o produto líquido, ele não entra com tanta facilidade dentro da esponjinha. Entendeu? Então, ó, ficou muito bom com o produto líquido aqui. Olha isso, não suga nada. Você vê que não suga nada, que ela vai carimbando, ó. Fica carimbado, ó. Isso aqui pra passar uma base cushion, gente. Nossa, deve ser muito bom. Agora, a gente vai usar essa esponja que pra mim é a fucking melhor esponja desse lançamento. Assim, eu tenho outras aqui que eu prefiro nem mencionar marca pra não parecer... Eu não quero ficar comparando ou desmerecendo essas outras esponjas que eu tenho. Cadê? Não vou falar as marcas, mas eu tenho outras esponjas dessa. Que eu gosto muito, por sinal, porque elas são muito práticas pra você passar pó nessas áreas assim, né? Em cantos. Essa da Vizela é muito boa. Ela é, assim, muito boa. Eu digo na questão do design. Ela encaixa de um jeito, gente. Perfeito. E o veludo que a Vizela usou, o material que eles usaram aqui, é muito bom. Então, de tudo que eu já testei, o da Vizela é o melhor. Se você tá buscando uma esponjinha pra aplicar pozinho, pra selar essas regiões nesse estilo aqui, essa é nota, assim, 11 de 10. Preciso fazer, dar essa enaltecida, porque a Vizela acertou em cheio. Inclusive, gente, eu tinha até jogado a caixinha fora e eu peguei do lixo, porque eu fiquei com dó. Olha que linda que é a embalagem. Olha, eu amei esse detalhe aqui. É a Velvet Puff. Lindo, né? Eu amei a escolha de cores. A Vizela arrasou muito. Inclusive, lá na feira que a gente foi, né? Uma feira nova, chama Beauty Show. A Vizela tava com um stand lá. Esse Beauty Show é uma feira nova. A Vizela tava com um stand lá e tava esgotada. Todo mundo comprou. Todo mundo não, né? Todo mundo que deu pra comprar, comprou. Comprou até o estoque acabar. Então, isso aqui vai ser um estouro de vendas. Então, se você não tem, já garante a sua, porque... Enfim. Inclusive, tem um cupom de 15%, tá, gente? No site da Vizela. Que é o Gab15. Ó, peguei o pozinho aqui. Dou aquela seladinha. Nossa, eu amei demais essa. Pra mim é... Não dá igual. E aí, o que eu vou fazer? Com o pincelzinho, eu vou selar essas outras regiões aqui. E vou varrer esse pó da onde eu selei com mais quantidade. Agora, vamos usar o pincel. Olha que lindo, Vizela. Eu só te peço uma coisa. Lança uma coleção de pincel com esse cabo. Gente... Eu não sei que material que é esse, mas é um material muito gostosinho. Que parece um plástico metalizado. Não sei dizer. Olha que lindo, gente. Aquele é mais brilhante, aquele é mais fosco. Com o Vizela aqui escrito. É um tom de rosa maravilhoso. Fala se não é um dos pincéis mais bonitos que vocês já viram. Pois bem. Vizela tem que lançar uma coleção. Vou usar esse triozinho aqui. Então, eu vou começar com um contorno. Ele tem esse... Esse... Esse corte chanfrado. Muito bom pra você fazer esses contornos e blush também. Então, você vem aqui dando batidinhos. Eu gostei das cerdas, viu? Achei bem macia. Não pinica o rosto. Fácil de esfumar o produto. Vou até tacar um pouco aqui, ó. Pra dar aquela sombra no olho, ó. E aí, o que eu vou fazer? Quero usar esse pincel, mas não quero que o meu contorno... Influencie na cor do blush que eu vou usar. Porque o pincel está sujo de contorno. Eles lançaram, gente... Como eu... Eu não sei se eu falei pra vocês no começo do vídeo, que eu tô toda doida hoje. Lançaram isso aqui, que é um limpador de pincéis. Inclusive, eu mostrei nos stories e tiveram algumas dúvidas. Gabi, será que não é antigênico a gente usar um limpador e não lavar os pincéis? Gente, uma coisa não substitui a outra. Eles lançaram um shampoo pra pincel, que é pra você lavar os seus pincéis. E um higienizador. Você não lava os seus pincéis todos os dias. Se você faz isso, você tá estragando os seus pincéis. E haja paciência, né? Pra usar, pra lavar, pra secar, enfim. Então, você vai continuar lavando os seus pincéis normalmente. E você vai usar o higienizador antes de guardar. Tipo assim, fiz uma make aqui, usei vários pincéis. Higieniza todos eles e guarda. Bem melhor do que você guardar eles sujos. Ou, nesse caso, o que eu vou fazer? Quero usar o mesmo pincel pra aplicar produtos diferentes. E não quero que o produto que tá aqui no pincel sujo influencie no outro produto que eu vou aplicar. Então, você vai higienizar, meu bem. Você vai higienizar. Vou mostrar pra vocês como faz. Eu tenho esse paninho aqui que eu uso pra isso, ó. Tá vendo? Ele tá até sujinho. Então, eu vou pegar uma parte limpa dele. E aí, você vem aqui. Limpa o pincel. Olha, 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 olha. E aí, o que que tem? Esse higienizador, ele provavelmente contém álcool de cereais aqui. O que que acontece? Evapora rápido o produto. Então, ele não fica molhado. Você passa assim, dá uma secadinha e já pode usar. Entendeu? Seu pincel já tá pronto pra você usar com outro produto. Além de muito cheiroso, é o melhor que eu já usei. Vou deixar um take aí pra vocês. Deu limpando um pincel de corretivo. Olha como ele derrete bem o corretivo. Bom, vamos lá. Vou aplicar o blush. E, na verdade, eu quero esse aqui, ó. Esse aqui que é um dupe do blush da Anarx. Agora, com o meu pincel já limpinho também, passei higienizador, eu vou aplicar aqui o iluminador. Olha, temos produtos aqui muito bons e temos produtos estupendos. Esse pincel é ótimo, além de lindo. Ele é muito, muito, muito macio. Inclusive, me lembrou muito da E-Makeup, gente. A E-Makeup que faz uns pincéis maravilhosos. Parece muito com a da Dye. Qualidade nota 10. Mas eu tenho dois, assim, no topo da lista, que são perfeitos. Que é a esponjinha, a Fluffy. E o spray higienizador de pincéis, que vai agilizar a sua vida em muitas coisas, assim. Você guardar seus pincéis bem limpinhos. Ele limpa... Olha, ele fala que ele limpa profundamente, se você caso em rápida. Realmente. E não precisa enxaguar, tá, gente? Limpou, já era. Assim, eu vou finalizar a make em outro vídeo. Eu queria testar os pincéis com vocês, fazer só a pele. Mas ela tá de parabéns. Inclusive, uma coisa. Se vocês comprarem esse mês no site da Visela, acima de 150 reais, vocês vão ganhar isso aqui, ó. Não parece um chiclete, gente. É uma bolsa-sacola, ó, de brinde. E ainda temos um cupom de 15%, que é o Gabi15. Então, eu vou deixar os links aqui pra vocês. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!